Leonardo, Rogério, viu a declaração do presidente do Cazaquistão? Boa tarde, Leonardo. 17h48, apesar de já ser noite aqui em São Paulo, né? Mas, gente, essa questão da declaração do presidente do Cazaquistão já gerou uma reação do Kadirov, do Checheno Kadirov, que é aliado do Putin, dizendo, olha, os russos socorreram vocês quando vocês tiveram um problema sério aí em janeiro desse ano. Agora, de alguma forma, o Tokayev está querendo se... Agora, o problema do Cazaquistão, gente, não é tão simples. O Cazaquistão tem forte influência da China, tem uma gama de regiões potencialmente separatistas, inclusive muitas delas, eventualmente, muito vinculadas à pretensão de uma união com a Rússia. Então, o Tokayev está preocupado com a possibilidade de que, se ele reconhece Lugansk e Donetsk, dentro do Cazaquistão tem muitas regiões que têm tendências separatistas pró-Rússia. E eu acho que, eventualmente, a coisa caminha nesse sentido. Tchau, 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 tchau.